E essa importância toda do piloto, por isso que você foi o alvo daquela operação para a mídia, para o deputado, e aquela voz lá na operação da matemática era sua. Era minha, foi tudo gravado. E por isso que o destaque ficou em cima de tua. Eu gostaria que você falasse mais dessa operação, porque é uma operação bem marcante. Você falou alguma coisa, nós fomos citando, né? Mas assim, tal como tu relatou aquele caso do livro para a gente, essa operação, o que você pode comentar assim, do que já é público e tal? Eu participei desde o início, aquela operação durou seis meses. Desde a montagem, tudo isso. Durou seis meses, como eu falei, a inteligência da Polícia Federal, era assim, craques na investigação. Tinha uma equipe da Polícia Militar, que era do Batalhão de Bangu, onde teve esse problema comigo. Os caras também, mesmo, impressionante. Os caras entravam com uma equipe lá naquelas comunidades ali da localidade, mesmo, os caras eram muito, muito bons, né? Então a gente tinha o apoio aéreo, a inteligência, sem uma equipe terrestre, assim, fantástica. Então foram seis meses de trabalho. Aquilo ali foi o desfecho. Antes disso, a gente prendeu grande parte da quadrilha, aprendemos drogas, armas pra caramba, né? Aquele foi o desfecho. Aquele dia ali, que aconteceu aquilo, acabou, né? Foi tudo, deu tudo certo. E como eu participei desde o início, eu era o chefe do serviço e o comandante da aeronave. Então eu me senti na obrigação de trazer toda a responsabilidade pra mim. Eu sou o comandante, e o comandante, pela legislação aeronáutica, é o responsável por tudo. Então se deu certo, beleza. Se deu errado, também é o comandante. Então eu me senti com essa responsabilidade, de assumir qualquer tipo de responsabilidade, de certo ou se errado, trouxe tudo pra mim, né? Essa que foi a questão aí, né? Naquelas imagens ali, você vai exatamente acompanhando desde o momento que ele entra no carro e vai aprendendo fuga. Estava fugindo ali? É, a gente estava tudo monitorado. Porque naquele momento ele não sabia ainda. Ele não sabia que ele estava acertado. Ele só soube quando, na verdade, eu soube depois, por conta de informações da inteligência, que eles achavam que estavam levando o tiro da passarela. Inicialmente da passarela. Eles não imaginavam que tinha um helicóptero atrás deles. Sim. Depois que eles viram. Vocês já sabiam que ele ia se deslocar? Já estavam aguardando. Tanto é que, quando ele entra no carro, aí você comunica, né? Entrou, lado do motorista. É, é ele, ó. É ele. É o alvo. É o alvo. Saiu da casa da mulher dele. Já tinha uns três ali de fuzil que a gente pôde observar com a câmera. Então, pô, é ele. O cara sai da casa. É ele. Se não é ele, é bandido. Ele vai entrar no carro com um montão de cara de fuzil, né? A partir daquele momento, ali a 3 mil pés, a gente não piscava mais. A gente olhava o monitor, com a câmera, né? Porque tem monitor que tá mostrando a câmera. E era monitor ao... e ali. Então, a gente tinha que fazer um cheque cruzado o tempo todo. Tá deslocando, tá deslocando pra direita. O carro saiu? Saiu, o carro tá dando. Ele tá no carro aqui, ó. O carro saiu aí, ó. Eu não vi. É, aqui a gente não tá conseguindo ver, não. Tá vendo aquele carro ali? Aí, ó. Tá vendo? Cruzou contra agora? Agora. Tá cruzando por um. Cruzou contra agora. Cruzou contra agora. Tá vendo ele aqui embaixo, gente? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Prepara, hein? Prepara. Olha lá. Passou pela esquina. Ele tá lá. Passou direto. Passou direto. Passou direto, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Prepara, hein? Vamos incentivar. Vamos preparar, hein? Ó, prepara. Ele continua paralelando o trem. Tá, a gente tá ali, tô vendo. Olha lá, ó. Virou? Virou esquerda, virou esquerda. Parou, parou. Eu até falei com outro piloto, falei, olha, quando começar a operação, o painel é seu. Eu não vou mais olhar pra cá, só vou olhar pra lá, porque não pode confundir, não pode perder o alvo. Ter certeza que aquele carro é o carro dos bandidos. E foi o que aconteceu. E um dia antes, a gente também aconteceu uma cena parecida com aquela. Só que, por algum motivo, eu falei assim, não, não vai. Não tô sentindo firmeza. Eu, pô, vai que a gente vai num carro errado, num carro de família, então... Até o delegado da Polícia Federal falou, pô, Adonis, por que que vocês não foram? Eu falei, pô, olha, não senti firmeza. Não senti firmeza. Mas naquele dia, a gente tinha certeza que era o alvo. E aí, na hora que a gente sai de 3 mil pés pra 30 metros, que foi quando começou a perseguição, eu falei pro outro piloto, olha, olha a rotação do helicóptero, porque a rotação pode disparar, né, as partes podem disparar, porque é muito rápido. Isso aí pode até dar um overspeed e as partes até saírem voando, né, se desprenderem da cabeça do rotor do helicóptero, né, então, ó, olha aí, se por acaso a rotação disparar, você pode meter a mão e puxar, que eu vou estar o tempo todo olhando pra cá. Não posso perder o carro de vista. E quando eu chegar perto do chão, você pode parar de olhar, que não vai ter mais rotação, disparar, não tem como disparar, e ver se a gente não vai bater numa antena, num prédio, né, que eu vou estar o tempo todo olhando, né, e foi o que aconteceu, e foi o trabalho de equipe, né, de cabine, e que deu tudo, como eu falei, deu tudo certo. O único que foi baleado, os únicos que foram baleados foram os bandidos, mas ninguém. Ninguém chegou depois na delegacia, em outro lugar, ó, o helicóptero me baleou, meu, meu, alguém morreu, não houve isso. Pelo contrário, eu acho que as pessoas gostaram daquilo. O cara era um cara muito cruel. Pra quem não acompanha, naquela época, era um dos mais... Era o mais procurado. Ou mais, né, um, dois, ou mais. Era o mais procurado. Ele era o mais procurado. O cara, aquele cara, número um, né, era ele. Tava tocando terror no Rio. Tava tocando, o cara era cruel, o cara pegava as garotinhas de menor de idade, né, o cara é o imperador, né, da favela, quem é que vai reclamar? Teve até casos, na verdade, isso tudo começou até com uma reclamação de um pai de uma menina dessa. Foi no batalhão, pedia apoio pro batalhão. Olha, o cara tá, pô, usando a minha filha. Começou assim, a... Essa operação, né, então era um cara cruel, o cara aproveitador, né. E aí, pô, e a gente virou, assim, questão de honra pegar ele, virou mesmo. A gente já sabendo das coisas, né. Eu me lembro que quando ele apareceu morto dentro de um carro, que ele abandonaram ele, porque ele morreu, né, porque ele foi tido no pulmão, aí veio uma senhora, assim, eu tava lá no local, né, eu fui lá com o pessoal do batalhão, apareceu uma senhora com um filho, e o filho dela tava com uma tipoia no braço. Ela veio na minha direção, meio nervosa, assim, aflita. Quem é o responsável? Quem é o delegado responsável aqui? Falei, pronto, não tem um problema. Será que esse garoto foi baleado, coisa e tal, né. E eu falei assim, ó, é aquele lá, ó. Aí eu fui atrás, né. Ele. É, tá certo, ela perguntou o delegado. Ele era mesmo, né. Aí eu fui atrás, né, falei, pô, pronto, deu, ferrou. Aí ela, eu acho que ela era escrivã de polícia. Ela, nervosa, assim, e emocionada, né. Esse vagabundo, ele matou e picotou meu filho. Quando ela falou isso, assim, sim, foi um, lógico, assim, de uma forma aliviada, porque ele não foi nada conosco, né. Mas com pena, né, porque, pô, contando que o filho dela foi picotado por aquele cara. Então, aí, mais motivo ainda pra gente de satisfação por ter tirado o cara de subrolação. Sim. Então, o cara era assim, né. Ele era assim, ele era aquele cara que fazia o que, qualquer coisa ali. Ele mandava na favela, pegava as garotinhas, matava, torturava. Então, chegou a hora dele, né. Então, não tinha motivo nenhum pra Globo, né, pros especialistas falarem mal da gente. Eles tinham que nos elogiar, dar vinho, pizza. Exato. Mas eles não fizeram, mas o Fala Globo Podcast fez hoje. Então, aí tá aí, ó. É isso. É isso, um cara igual a você, irmão. E os colegas que estão lá no Saé, é isso que merece. É isso, um cara igual a você, irmão.